Mulher da Paz Subidinha da Serra de Caxambu Iniciando a descida da Serra de Caxambu Tem que ter uma descida com muito cuidado Tem que ter muito cuidado A descida aqui é a parte mais íngreme Da descida da Serra de Caxambu Entre subida e descida tem 6 km Estamos aqui descendo a Serra de Caxambu Com uma vista linda Belíssima O pilotão do meio da frente já devem estar lá embaixo Vencemos! Muito bem! Viva Cora, Coralina! Coralina, Cora! Ah, ficar comigo fica famosa! Os pés de vento não saem de lugar nenhum Vencemos a Serra de Caxambu! Viva! Não conhece um pente de macaco Teresita está segurando um aqui A deusa Teresita, peraí Pente de macaco Tem que ter bem direitinho os pelos do macaco Mais uma curiosidade dos caminhos que a gente encontra Os peregrinos, os andarilhos, os andantes, o caminhão, as deusas e os varões Vêm atrás comigo Conseguem bater fotos belíssimas Paisagem rural belíssima No horário, uma horazinha Quer dizer, um minutinho de descanso No tronco de árvore Que a natureza ofereceu para a gente Esse tronco de árvore Para a gente sentar bonitinho Os pés de vento não vai sair Não, os pés de vento estão lá na frente Nós somos pés de chumbo Quem vem atrás é pés de chumbo Ok Passamos agora Quer dizer, estamos deixando a casa do seu pivinho Que fica ao fundo Coralina Perfeito Se encontra aqui Um pé de barul Frondoso Bonito Com a cobertura vegetal para todos nós Passar por baixo dele A castanha Aqui dentro tem um pouquinho Bom dia, chegamos em Caxambu E agora o pit stop Fazer um refrescar tomando um pouquinho de cerveja O calor está muito grande Chegamos em Caxambu, meio dia Dezoito quilômetros Caminhados Aqui é a igrejinha de Caxambu Aqui é o distrito Que ainda pertence Perinópolis Perinópolis Igrejinha Igreja Muito bonita Os litrões são muito lindos Aqui é a sinalização E escrito Mantenha a porteira fechada E ali atrás Leve seu lixo Bem legal isso Essas informações São bem boas Pode deixar Cora Da casa da ponte Dos versos do tempo Do rio que leva Segredos de Ana Para algum lugar Coralina Coralina, coragem Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Cada um desse teclado E por pedra E por pedra Volta para mim Não podemos acrescentar Dias à nossa vida Mas podemos acrescentar A vida aos nossos dias Osada Miranda aí Colocando frases Belíssimas Que bebe da água E volta Coralina, coragem Coralina, coração Flor do tempo Força e vontade Pedra por pedra Ana por Ana Coralina, coragem Coralina, coragem Coragem